Esse é o cardan da Maíndra, o cardan da tração dianteira da 4x4, que nós vendemos aqui na Prudem Cardans. A diferença desse para o cardan original é apenas uma, o tubo. O tubo do cardan que a gente vem aqui já vem no padrão nacionalizado, que é de 51. O original da Maíndra vem um tubo mais estreito, que você não vai a contrapeça na mesma bitola. Se você der uma folga aqui no casal da original, ou você diminui a bitola aqui da ponteira para encaixar no tubo original, ou você troca o tubo para fazer essa modificação. Note que esse cardan é um cardan bem básico, ele é composto de ponta, luva, duas cruzetas, no caso aqui duas cruzetas blindadas e um garfo. Nós temos ele aqui na Prudem Cardans, está pronta a entrega, qualquer dúvida entre em contato. Obrigado.